Sinto muito amor Eu sei o que sinto, porque não confia em mim Quando eu te escolhi pra mim, foi porque sempre te amei Não vou brigar por te magoar, não eu Mas eu te amo, eu sobrevivo por esse amor Se às vezes reclamo é só por ter medo de te perder Por Deus eu te amo, a cada dia eu te amo mais Eu não consigo nem controlar, é tanto amor que me faz chorar Você sabe meus sentimentos, eu sempre te amei Quem ama não vai sofrer, não vai chorar só de emoção Você sabe meus sentimentos, eu sempre te amei Quem ama não vai sofrer, não vai chorar só de emoção Mas eu te amo, eu sobrevivo por esse amor Se às vezes reclamo é só por ter medo de te perder Por Deus eu te amo, a cada dia eu te amo mais Eu não consigo nem controlar, é tanto amor que me faz chorar Sinto muito amor, não dá pra viver assim Eu sei o que sinto, porque não confia em mim Quando eu te escolhi pra mim, foi porque sempre te amei Não vou brigar por te magoar, não eu Mas eu te amo, eu sobrevivo por esse amor Se às vezes reclamo é só por ter medo de te perder Por Deus eu te amo, é tanto amor que me faz chorar Mas eu te amo, eu sobrevivo por esse amor Se às vezes reclamo é só por ter medo de te perder Por Deus eu te amo, é tanto amor que me faz chorar Por Deus eu te amo, é tanto amor que me faz chorar E aí